Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Migate no Alanius. Só faltou o cabelo branco. É, rapaz. Olha, Alannis, cadê o Xangão velho aí com o cabelo branco pra você falar realmente Migate no Tsung? Eu usou Gracin 2000. Sacanagem, velho. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Migate no Tsung Alanius pra poder falar, rapaz, de Dragon Ball FighterZ mais uma vez. Tem tanto tempo que a gente não traz alguma coisa aqui desse jogo porque eles têm dado um intervalo muito maior aí com relação aos personagens que eles estão lançando. O último foi a Kefla que a gente trouxe aqui pra vocês. E finalmente, Alanius, finalmente eles liberaram o trailer do Goku com instinto superior, galera. Olha só que coisa maravilhosa, entendeu? Que a gente vai ver aqui hoje. E nós vamos, é claro, tocar esse trailer aqui e reagir com vocês, meus queridos. Não, Alanius? Sem dúvida. E só pra deixar claro, eu sei que não é Migate no Goku. Eu sei que é Migate no Gokui, tá? Eu só fiz uma brincadeira. Não levem a sério. É isso aí, meus amigos. Pessoal, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto. E vem com a gente, ativa esse sino, cara. Senão o negócio não funciona, não. Ativa aí. Tô avisando. Ativa esse trem direitinho aí, hein? Senão você vai ficar sem alma. Mas é isso aí, meus amigos. Ó, antes da gente começar, a gente tem que dar um recado aqui pra vocês. Porque esse react, ele vai ser um pouco diferente. A gente vai mudar a perspectiva de tela aqui pra vocês verem. Ó, a ideia do vídeo vai ser a gente rodar ele assim por quê? A gente tem que explicar pra vocês. A Bandai Namco, ela tem uma restrição muito forte contra trailers novos que elas lançam na internet. Se não forem sites licenciados grandes, assim, que eles têm parcerias pra poder lançar esses trailers, seja no YouTube ou nos sites, outros sites, cara, dá problema de direitos autorais. A gente já teve problemas aqui na Bandai, coisas que a gente ficou de lançar do jogo. E não lançamos por conta disso. Os outros conteúdos que vocês viram a gente fazendo o Dragon Ball FighterZ aí, vocês repararam lá que a gente colocava desses trailers novos que saíam, pequenos trechos apenas do que a gente comentava. Então, a gente vai fazer um teste aqui agora dessa forma, porque a gente vê que algumas pessoas que produzem conteúdos japoneses assim, utilizam assim, com um volume um pouco mais baixo, entendeu? Que aí a gente consegue criar esse conteúdo aqui e passar essa reação que a gente quer passar pra vocês, entendeu? Da gente vendo esse trailer aqui e comentando em cima também. A gente quer que aquilo que a gente faça alcança o maior número de pessoas e tudo mais, porque a gente, acima de tudo, aquilo que a gente sempre comenta nas lives, inclusive, né? É a nossa paixão que a gente tá compartilhando com vocês. Se não chega pra vocês inscritos, muitas vezes é por conta dessas restrições. E a gente não quer deixar de fazer conteúdo de Dragon Ball, que é uma coisa que a gente ama muito, velho. É isso aí. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos conferir todos juntos esse trailer de Megate no Goku e taca-lhe o Playalanius! Mano, essas referências ao anime, cara... Cara... Vamos ver se você consegue lidar com o instinto superior, meu Deus! Já começa desse jeito, Goku! Para, mano! Cara, isso daí... Olha que louco! Caraca, velho! Ele tem uns esquemas de parry muito loucos, desviando dos poderes... Olha isso, velho! Mano... Mano, vai ser um inferno enfrentar isso aí. Vai! Olha que doido! Imagina esses caras experientes, tipo, um Go It da vida, um Sonic Fox e tudo mais, que estão acostumados, cara. Olha que louco, mano! Olha esse level 3, Alanis! Olha que louco! Nossa, que louco a perspectiva, cara! Tá, merda, cara! Esse jogo de câmera que eles usam nesses trailers, meu amigo, é uma coisa de... Nossa Senhora! Coeira na moral. Ó, ele falou, agora eu acho que eu tô... Agora eu acho que eu tô pegando o jeito do poder ali, ó. E chega em 22 de maio, Alanis! Esse negócio muito louco aqui. Cara, tem mais 3 ainda, mano. Quem que será que vem aí, Mestre Kama? Pois é, cara. Mestre Kama, por favor, mano. Por favor que venha Mestre Kama nessa bagaça. Esse negócio passou tão rápido, né, Alanis, que a gente não consegue perceber muitas coisas assim de primeira. Mas sim, obviamente tem muitas referências ao anime aqui, né, cara? Da luta dele contra o Jiren. Inclusive foi por isso que eles colocaram o personagem junto ali, né, velho? O que eu percebi é que não tem muito combo com esse Goku, igual tiveram nos outros trailers. É verdade. O do Broly, da Dragon Ball Super, foi muito combo também. Sim. Esse do Goku, ele tá mais golpes especiais. Ele não tá um negócio muito agressivo. Ele tá mais passivo, mais... Na ideia de esperar. Eu fiquei curioso ali se, por acaso, eles não vão fazer realmente esse personagem um personagem que seja mais um counter do que alguma coisa mais agressiva, sabe? Sim. É, ele não parece ser muito combeiro mesmo não, né? Pelo que a gente tem visto aqui. Muitos golpes a longa distância, muitos ataques, assim, que ele... Faz meio que um teleporte, mas a gente não sabe que é um teleporte, na verdade, né? A gente sabe que ele tá se desviando rapidamente de um golpe. Aí ele aparece e bate. Então, assim, tá muito interessante, cara. Eu tô querendo saber mais dele também. É, ele tá bem counter. Ele tá pouco agressivo. Acho que vai ser um personagem difícil de lidar por conta dessas esquivas. Mas os golpes dele estão muito bem feitos. A animação tá muito boa. As posições de câmera. Aquele caminhão é meio raio gigantesco que ele faz no final ficou muito bom. Exatamente, cara. Eu tô curioso pra ver mais sobre esse Goku porque eu não vi combo. Eu não vi nada demais ali. É só os golpes especiais mesmo. Sim. Eles ainda devem fazer um breakdown do personagem pra poder mostrar combos e tudo mais ali. Igual eles fizeram com a Kefla, né? Mostraram o trailer dela. Aí um pouco depois teve um evento onde a galera lá responsável pelo Dragon Ball Fighter fizeram tipo um sparring com alguns pro-players. Eu não lembro quem que tava lá desses pro-players famosos e tal poder testar os personagens. Foi bem legal, inclusive. E eles fazendo uns combos absurdos lá com a personagem, mano. Porque os caras desenrolam os personagens muito rápido ali, né? Vai ser interessante ver isso com o Goku do Instituto Superior também. É muito legal mesmo. Eu tô ansioso poder ver mais dele. E agora a gente quer saber de vocês aí, né, Alanis? Quem que essa galera acha que depois do Goku do Instituto Superior vai vir, cara? Daqueles três slots restantes ali. Será que vem um Mestre Kami da vida mesmo? Um Paikuhan? Será que vem algum anjo? Não sei. Olha aí, ó. Quem sabe, né, Alanis? Três nomes, beleza? E se você assistiu o vídeo até agora manda aí embaixo Migatenogokui. Digita aí Migatenogokui pra gente poder saber que você viu esse vídeo até o final, meus amigos. E não se esqueça... E deixar o coraçãozinho lá. Exatamente. Deixar o coraçãozinho. E mais importante também digam o que vocês acharam aí do Migatenogokui aqui, velho. Desse incrível personagem usando esse poder maravilhoso que a gente viu no Dragon Ball Super. E novamente, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação nos próximos vídeos, meus amigos. Então se contando por aqui. Um beijo. Gostou? Se você dá uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Famos! 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 Famos!